Vem me atar, me atar, me atar cachorra Aventuras é conosco Num prédio ou numa dor Quero ver se faz rejeitar Vem cá, mô, Lollipop Vem cá, mô, Lollipop Vem cá, mô, Lollipop Se a ideia é trepar as árvores, as folhas nos tapam Se é pra nós manter no prédio, os vizinhos não caçam Vamos fazer nossa praia no meio do escuro Esconda as tuas partes íntimas que eu procuro Eu quero ver e quero ouvir você gemer Vamo manter mesmo aqui e você faz querer quer Tá vendo? Voltou aqui, você aí, assim Vamo dar, vamo dar Banana nessa imacada Vem me atar, me atar, me atar cachorra Aventuras é conosco No prédio ou numa dor Quero ver se faz rejeitar Vem cá, mô, Lollipop 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 Quando no meu cubico taca tu digo, vá, vá, mudare Acho que escuridão com alto vai dar açúcar com sal Vem me atar, me atar, me atar pra chorar Aventura se conoscou Num prédio ou numa dor Quero ver se faz rejeitar Vem cá, mo' Lollipop 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 Vem com a mololi Vem com a mololi